Prepare-se, o que você vai assistir agora tem a marcada qualidade, marcada qualidade, marcada. Produtora Xanon, áudio e vídeo digital. Esse hino vai mexer com o seu coração, irmãos. Todas as pessoas que estão aqui já passaram luta, já passaram dificuldade, mas todos venceram em Cristo Jesus. Aleluia! Só o Senhor é digno de adoração, Senhor, de toda honra e toda glória. Aleluia! Glória a Deus! Já passei por uns momentos tão difíceis, são momentos que nem gosto de lembrar. Os problemas me fizeram sofrer tanto, que nem lágrimas eu tinha pra chorar. Eu cheguei até pensar comigo mesmo, dessa vez acho que não vou conseguir. Mas um dia eu clamei, pois Jesus Cristo, Ele veio, me deu forças, eu venci. Eu pensei que a minha vida estava chegando ao fim, já não tinha forças para prosseguir. Mas Jesus me deu a mão e disse, não te abandonei, pra ajudar você a vencer, estou aqui. Aleluia! Esse Deus é lindo demais, aleluia! Senhor, as nossas vidas estão entregues em Tuas mãos, Jesus é pra Te adorar, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes acordei de madrugada, vi o dia amanhecer e eu sem dormir. Angústia em meu peito era tão grande, muitas vezes eu pensava em sumir. A alegria foi embora do meu rosto, já nem sabia mais quem era eu. Quando estava bem lá no fundo do poço, Jesus veio e me deu a mão, me socorreu. Eu pensei que a minha vida estava chegando ao fim, já não tinha forças para prosseguir. Mas Jesus me deu a mão e disse, não te abandonei, pra ajudar você a vencer, estou aqui. Eu pensei que a minha vida, já não tinha forças para prosseguir. Mas Jesus me deu a mão e disse, não te abandonei, pra ajudar você a vencer, estou aqui. Pra ajudar você a vencer, estou aqui. Pra ajudar você a vencer, estou aqui. Produtora Xamon, áudio e vídeo digital.